Fala pessoal, beleza? Ó, por que que nunca dá pra confiar em cliente? Não tô falando de maldade não, tá? Que o cliente sacaneou e tal. Mas é porque o cliente é leigo, na maioria das vezes, e acha que qualquer coisa é formatação. Lembram a tia quando jogou praga? Nesse vídeo tem muita visualização, a tia jogou praga porque ela queria uma formatação. Era isso. Ela queria uma formatação, não queria que passasse pro orçamento. Aí, cheio de equipamentos como esse, ó. Tá aqui ainda. Tá dando um erro aqui. Na memória azul da morte, e RQL, not less or equal. Tá dando um crush aqui. Um crush, ó. Caraçãozinho, ó. Cliente trouxe para formatação. Quero formatar com backup ainda. Beleza. Não dá pra confiar em cliente, porque o cliente não sabe o que tá dizendo. Na grande maioria das vezes. E é justamente por isso que nós somos técnicos, tá? E aí o mesmo se reflete, né, quando vai na produção. Sei lá, vamos supor que isso aqui, esse cliente, esse cliente aqui é um engenheiro. Eu não posso ficar dando aula de como construir um pilar. Construir uma casa aí do jeito que eu quero. Com barro, sei lá. Cada um no seu, cada macaco no seu galho, como dizem. Então, nesse caso aqui, trouxe para formatar. Porque acha que vai resolver. Eu nem tinha visto a tela azul. A informação que eu recebi foi. Retúlio, tem que formatar isso aqui. Beleza. Né? Aí, eu desmontei o equipamento. Primeiro, o barulho que tá. Falei, mas que estranho. Não foi passado para fazer uma limpeza, parar esse barulho. Né? Não foi passado mais nada no equipamento. Só formatação. Aí eu fui ver. O cliente trouxe pedindo formatação já. O erro tá aí ainda. Beleza. Aí eu desmontei a tampa aqui. Para ver o barulho daqui, né? Porque eu já ia fazer de cortesia. Só que quando você desmonta. Primeiro, não é uma placa antiga, mas até aí tudo bem. Mas quando você desmonta. Olha o que você consegue enxergar. Os mais atentos aí já estão vendo. O que tem de errado nesse computador aqui, galera? Me fala. Vou dar uma dica aqui, ó. Muito melhor. O que é aquilo ali, galera? Tentar jogar de ladinho aqui, ó. O que é isso aqui? Tudo estourado, filho. Tudo capacitor estourado. Nunca vai aceitar formatar. Para começo de conversa, nunca. Nunca. Sabe o que é nunca? Nunca vai aceitar formatar o computador, tá? Não formata assim. Ele vai dar tela azul, vai dar problema. Não vai funcionar. Se não reparar, a placa-mãe. A placa-mãe tem problema. Tem que trocar todos os capacitores. Isso que é o que eu tô vendo. Porque embaixo do processador também tem mais capacitor. Eu acho que é sólido. Então até que não. E eu já falei isso aí em um vídeo, tá? Sobre capacitor. Se você não assistiu, assiste aí, ó. Edição. Coloca aí o cardzinho no canto da tela. Esse aqui também tá. Quando rebenta, estoura um capacitor eletrolítico desse aqui, toda a linha fica afetada. E vai estourando um por um. Ele inchada por quê? Porque ele rebentou. E normalmente, se não estoura por cima, estoura por baixo. Esse aqui, ó. Esse aqui foi o único que restou. O único. Mas ele não deve estar nem funcionando mais. Porque essa linha aqui tá toda comprometida. Faz com que a comunicação da placa, processador, memória, tudo seja prejudicado. Sendo prejudicado, dá a tela azul da morte. Dá erro, dá problema. Então não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Tá? O cliente manda. Então não dá pra confiar em cliente. Não é de maldade. Eu vou deixar isso bem frisado. Mas é porque às vezes o cliente acha que a formatação resolve tudo. Mas infelizmente não. Queria muito. Não, nesse aqui nem queria não. Porque é o Windows 7, né? Porque é a GP. Não, é PC Express. Ah não. Dá o Windows 10, talvez. Queria muito que fosse a formatação. Papum. Servicinho aqui de, sei lá, meia hora. Meia hora eu farei isso aqui. Tirando o backup, né? Mas meia hora eu farei isso aqui. Fácil, fácil, fácil. Desmontar isso aqui. Trocar. Mão de obra é muito maior. Quase vale a pena. Mas infelizmente o cliente trouxe. Quero formatar. Vou formatar? Vou formatar. Mas nunca vai dar certo formatar. Nunca. Sabe o que é nunca? Nunca. Nunca. Nunca vai dar certo formatar isso aqui. Se não reparar a placa mãe. Tá? Agora eu vou encaminhar o vídeo pro cliente mostrar isso aqui. Pra ver se... Ele confia um pouco mais nos técnicos, né? Que tem que orçar. Não é só chegar. A formatação não resolve tudo. Não, mas confia. Vamos mandar aqui pro cliente. Pelo menos o cliente mentiroso aceitou o orçamento, né? Calma, eu tô brincando. Calma. O que é isso, rapaz? Tem que calma. Bom, o cliente aprovou. Deixa eu ligar ele aqui pra mostrar pra vocês o erro. Por que o cliente trouxe pra formatar. Vamos lá. Ó o barulho. Barulhento pra caramba. Acabei de ligar, ó. Vai dar a imagem. Zmax. Que BIOS é essa, hein? Vamos ver se ele vai carregar o sistema. O que eu quero fazer é isso aqui. Mostrar pra vocês. Inicial Windows normal. Certo? Certo, mas ele vai dar tela azul. Eu quero mostrar pra vocês como é que uma placa mãe com simples capacitores estourados danifica, problematiza as coisas, né? Tem esse termo? Isso não existe. Dá defeito, ó. Vai tentar instalar. O que eu vou fazer? Aí vai dar o erro. Eu presumo que vai dar o erro. Porque foi isso que eu fiz da outra vez. Eu só liguei, mas eu voltei aqui e tá a tela azul. Vamos ver se vai dar a tela azul. Eu não vou mexer no HD. Aliás, eu vou mexer no HD porque eu tenho que fazer o backup. Então eu vou tirar os arquivos só do HD. Eu não vou fazer mais nada. Vou tirar o HD. Colocar em outra máquina. Tirar os arquivos. Não vou recuperar. Até porque nem é pra essa recuperação, né? Nada. Vou tirar os arquivos só já pra adiantar. E depois que eu reparar a placa, eu vou colocar o HD de novo aqui dentro. Ó, vai entrar no sistema. Vou colocar o HD de novo aqui e vamos ver se a tela azul vai sumir. Vamos ver se vai dar a tela azul, né? Tomara que a presença esteja azul. Vou tentar colocar o Windows 10 aqui já. Pro Windows 7 já. Além de dar muito mais trabalho pra formatar, já foi descontinuar. Ou vai ser, aliás. Acho que vai ser na data desse vídeo. Vamos ver. A única coisa que eu fiz da outra vez foi isso. Foi ligar e deu a tela azul. Tá lento pra caramba. Aí eu já vou também lubrificar o cooler da fonte, verificar a fonte. A fonte também tem escapastores que costumam queimar, costumam dar problema. Ainda mais quando ela já tá assim, que esse barulho é porque o cooler não tá girando corretamente, vamos dizer assim. Ó, o Windows recuperou de um desligamento inesperado, certo? Vou ver o que tá dando aqui. Agora vamos ver se vai dar o erro inesperado de novo. Mas não vou esperar não. Porque eu queria fazer com a placa-mãe detonada, o jeito que tá. E depois da tela azul. Só porque tá instável, né? Olha só que beleza. Olha que legal. Eu só não sei se eu vou esperar da próxima vez. Talvez eu coloque só a câmera aqui filmando e depois reparar a placa-mãe. Enquanto isso, tirar o HD, começar o backup. Só, só fazer o backup e já vou tirar a placa e fazer o reparo da placa ligeirão. Vocês vão acompanhar comigo aí. Faz tempo que eu não vejo isso aqui, viu? Adesivão aqui em cima. A educação é boa, viu? Essas assistências antigas, eu vou falar pra você, tá? Pasta térmica ressecada. Desmontei todo ele aqui, ó. Vou mostrar aqui. Nem mostrar isso aqui não, mas... Esse adesivo aí, esse selo de garantia. A gente aí merecia uma filmagem, tá? Tô detonado, certo? Vamos lá. É, tá bom demais pra ser verdade, né? Troquei os capacitores, vocês viram aí. Tirei o adesivo do processador. Ok, até aí. Desmontei a fonte. Não fazemos reparo em fonte, mas, né? Pra tirar o barulhinho, ele faz. Desmonta ela. Aqui eu gosto de jogar o óleo Singer, mas eu joguei o óleo WD-40. Que serve também, a mesma função Singer. Eu acho melhor, mas eu não achei aqui. O WD-40 tá na distância do meu braço. Só porque... Porque aqui do que é bom demais. Olha só. O que que eu disse? A fonte também dá problema. Olha aí. Estourou o capacitor da fonte. Sorte é que é só um. Não tem mais nenhum, não. Pelo que eu vi aqui, o resto tá tudo ok. Mas tem um. Que isso aqui também causa instabilidade do sistema. Tá na secundária da fonte. Certo? Aqui é a primária da fonte. Passa pelo transformador. Aqui já entra a secundária. Então aqui é a secundária da fonte. Ou seja, é a tensão que vai alimentar o computador. Se essa filtragem não funciona, o que acontece? Causa instabilidade. Então tem um. Vou ter que trocar. Só que isso aqui, galera, eu não reparo. Mas como o cliente já tá fazendo tudo, né? E o cliente tá até com pressa. Eu nem mexer nos cabos aqui. Digamos assim, fazer um cable management. Apesar que esse é um computador que não tem como fazer. Porque o gabinete não permite isso. Eu até faria. Mas o cliente tá com pressa. A gente tá no véspera, de feriado, barra, final de semana. Então eu vou ter que, tipo assim, agilizar. O notebook ali também é dele. Porque é o notebook ali. Os arquivos, inclusive, que estão nesse HD. É passar pra lá. Então por isso que eu já voltei o HD. Eu tirei os arquivos. Coloquei no externo. E vou passar pro notebook. E vou formatar ele também. E aqui eu vou zerar. Só que antes eu vou executar o sistema. E vamos ver se vai apresentar o erro ou não. Mas agora eu vou substituir o capacitor. Já lubrifiquei a fonte. O barulho com certeza vai cessar. Vai acabar. Ah, tu não vai limpar isso aqui não. De verdade não. Porque isso aqui não faz diferença. Esteticamente apenas. Mas no uso, diferença alguma. Então eu vou colocar aqui. De novo. Vou ter um tampãozinho aqui. Pra entrar menos sujeira ainda. Mas eu vou colocar agora. Trocar o capacitor. E eu vou estourar isso aqui. Eu vou cortar ele. Aí ele vai ficar com uns terminais sobrando. E eu vou colocar outro por cima. Eu já mostrei isso com o computador do meu pai. Que ele faz isso. Pra não ter que desmontar toda a fonte. Trocar só esse capacitor. Porque a gente não repara a fonte. Mas eu vou entregar o negócio funcionando. Zero in. Padrão de Etec. Isso é o normal. A gente faz. Aprovou. Vamos fazer o que for possível. Já que dá trabalho. Mas teoricamente também é simples. É um procedimento simples. Só que demanda tempo. Bom de obra. Mas eu vou fazer aqui desse jeito mesmo. Funciona normal. É estético. A fonte é uma fonte vagabundinha mesmo. Essa sem vergonha aí. E vai funcionar. É isso que importa. Olha só. Puxei ele. Tá vendo? Nem o líquido. Nem o óleo que fica aqui dentro saiu. Por quê? Porque ele já estava estourado. Já tinha evaporado todo o óleo. Aqui dentro é tipo um papelão aqui. Enrolado. Então. Ele vai lá e tem a função de limpar essa energia. Ele é de mil por dez. Certo? Só porque. Quando a gente tenta economizar tempo. Nunca dá certo. Nunca dá. Olha como é que saiu. Saiu inteiro. As pernas inteiras. Eu puxei com o alicate corte. Saiu tudo. Eu tive que fazer. Desmontar. Para trocar. Eu coloquei outro aqui. Olha o tamanho dos terminais que vem. Vem gigante. E eu coloquei também um de mil por dezesseis. Dá para ver daqui? Eu nem tirei do gabinete. Porque isso aqui. A gente não faz isso aqui. A gente não faz isso. Está tudo feio. Eu vou só dar direito aqui. Pode. Deixa eu ligar o ferro só aqui. Espera aí. Mas consigo filmar? Ali dá para ver o dezesseis ali. O seis. Está vendo? Mil por dezesseis. Aí vão vir uns especialistas. Especialistas de porcaria nenhuma. Como sempre. Tem que ser igual. Tem que ser igual. Galera. Isso aqui é mil por dez. Ou seja. Nessa linha aqui. Não passa mais do que dez volts. Não pode passar. Porque senão ele explode. Senão ele detona. Porque. Imagina. Ele aceita no máximo dez volts. Se eu colocar dezesseis volts aqui. Ele vai explodir. Certo? Se eu colocar na fonte simétrica aqui. Dezesseis volts. Não sei se a amperagem dessa aqui vai dar. Mas da minha lá da sala dá. Se eu pegar isso aqui. Colocar. De dez volts. Colocar. Doze volts. Ele vai começar a inchar. E pá. E dá uma explosão. Certo? Então. Qual que é a diferença se eu colocar um dezesseis volts? Nenhuma. Porque essa aqui ele é de mil de capacitância. Mas aceita até dezesseis volts. Não vai passar dezesseis volts nessa linha. Porque não é ele que gera a tensão. É outra coisa que gera a tensão. E passa aí. Sei lá. Talvez seja de cinco volts. Cinco volts. Provavelmente. Deve passar aqui metade. Isso aqui. Certo? Então coloquei de mil por dezesseis. Deixa eu pressionar ele direito. Que ele está feio. As perninhas dele. Já que eu desmontei mesmo. Olha aí. As pernas dele estão tudo para fora. Eu vou colocar ele bonitinho agora. Enfiar ele mais para dentro aqui. Montar de novo. E vamos ligar esse equipamento. O silêncio. Está girando. Está sem bateria. A bateria deve estar zerada. A bateria deve estar ruim também. Primeira vez que eu ligo. Acabei de trocar o capacitor aqui. Nenhum explodiu. Ou seja. Coloquei na posição correta. Lembrando que tem polaridade. Eu vou trocar essa bateria já. Também. Por desencarna de consciência. Configurar a BIOS. E vamos entrar no sistema. Ver se ele vai dar a tela azul de novo ou não. Agora eu vou fazer diferente. Nossa. É do DR2 ainda. Eu vou fazer diferente. Enquanto ali está copiando os arquivos. Eu estou sozinho aqui pessoal. Porque eu liberei todo mundo. Tem só uma atendente ali. E eu aqui. Eu liberei todo mundo aí. Por conta desse feriado e final de semana. Então estou corrido aqui sobre as coisas. Enquanto está fazendo o backup ali. Eu vou deixar ele ligado. Dez minutinhos. Porque eu não tenho muito tempo. Não posso gastar muito tempo também. Deixar dez minutinhos ligados aqui. E ver se vai dar a tela azul. Vou voltar depois. Vamos ver se deu a tela azul. Porque antes ele deu a tela azul com cinco minutos. Cinco minutos de vídeo. Ele foi lá e apresentou a tela azul. Agora eu vou deixar dez minutinhos aqui. É o suficiente. Deixa eu só trocar a bateria. Para entrar no sistema. E a partir disso aí. Eu vou mostrar ele funcionando no sistema. E depois disso aí. Vou esperar dez minutos e voltar. Troquei a bateria. Configurei. Já está no sistema. Entrou faz um tempinho já. Eu estava lá. Mexendo o backup daquilo ali. Para ver. Vou mostrar ali não. Porque tem informação ali do nome e tal. Nada demais. Mas. Quando puder evitar. Bom. Está aqui agora. Subindo né. Vamos ver se eu consigo a rede aqui. Vou ter que acabar instalando o Windows. Vou acabar instalando o Windows 7 nessa máquina mesmo. Infelizmente. Eu não queria o Windows 7. Mas ela é DDR2. É muito lento para o Windows 10. O Windows 7 já está assim né. Sei lá. Não vai ficar legal não. Já está com backup aqui. Espera aí. Estou mexendo. Vamos lá. Eu quero só mostrar a hora. Eu vou deixar aqui um tempinho. Daí eu vou voltar. Para mostrar. Ele funcionando ainda. Eu quero a parte de redes aqui. Apabilidades de redes. Porque a rede mostra conectado no cabo. Então mostra quanto tempo está conectado. Posso mostrar a hora. Mas a hora é. A hora eu posso resetar o computador né. Quando eu reseto o computador. Na parte de rede. Não tem como né. Ele zera. Agora se eu. Ele pode dar tela azul. Eu reinicio o computador. E a hora continua né. Ó. Duração. 4 minutos. Daqui a pouquinho eu volto aí. Para mostrar. Quanto tempo está ligado já. Sem dar tela azul. Já resolveu a tela azul. Resolveu a tela azul já. Agora. É formatar o computador. Zerar ele. Tá. E deixar ele zerado. Eu não quero nem o backup dos documentos não. Olha aí galera. 8 minutos. Acabei de abrir o navegador aqui também. Só para mostrar. Ó. 8 minutos. Não vou deixar mais tempo não. Porque eu sei que funcionou. Eu sei que resolveu o problema. Eu já limpei o equipamento também. A gente fez uma limpeza nele. É. Vou formatar. Tá. Fazer a formatação dele. Porque. Senão não vai dar tempo de fazer absolutamente mais nada. Certo. É uma coisa. Sim. Formatação resolve tudo. Mas não. Infelizmente. Não é assim que funciona. Certo. Antes. Não esquece. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Para receber as notificações. O YouTube não notifica. Sempre que sai vídeo. Então. Faz isso. Comenta. Deixa o like. Compartilha. Tá. Para aquela pessoa que acha que a formatação resolve tudo. Para aquela assistência que compartilha a mesma opinião que eu. O cliente é todo mentiroso e tal. Não sei o que. No bom sentido gente. Calma. 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 Então. Compartilha aí. Tem um jeito que a gente vai se identificar com situações como essa aqui. Celular. Eletrônica. Informática. Tecnologia do modo geral. É tudo. Tudo da jeito. É uma esmagadora maioria. Acha que é só um parafusinho aqui. Não sei o que. Uma formataçãozinha aqui. Vai resolver tela azul. Vai resolver superaquecimento. Vai resolver tudo. Mas isso é leiguice da pessoa. É normal. Cada macaco no celular. Como eu já disse. Certo? Se você quer enviar equipamentos. Acesse o site. Aqui do lado. Do lado tem uma imagem. Mas embaixo na descrição. Tem o site. Escolhe a unidade. Prende o formulário. Envia. Prende o formulário. Desculpa. Fala com a atendente lá. Tem a atendente virtual agora. Você fala com ela lá. Que vai passar todos os dados para você. Trazer ou enviar equipamentos. Beleza? É isso aí. Valeu. Agora sim. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto